Olá, eu sou Marcos Soares, do Instituto Alvo, e quero promover uma reflexão muito séria, sem acidez, mas com muita franqueza e com muito voluntarismo, no sentido de ajudar as pessoas, principalmente líderes de comunidades cristãs, sobre o que está acontecendo no nosso tempo e sobre como isso vai impactar as próximas ações como igreja que nós vamos fazer. Eu tenho percebido que muita gente está falando sobre isso, discutindo sobre que igreja nós vamos ser, como isso vai nos mudar, como nós seremos melhores, alto lá. Se não houver da nossa parte intencionalidade, nada vai ser diferente. Eu observo as igrejas e suas reações diante da pandemia. Aquelas que tinham já projetos interessantes, bem estruturados, por exemplo, na área online, estão se saindo muito bem. Aquelas que achavam que isso não era importante, que isso ia fazer as pessoas ficarem em casa e por aí vai, elas estão tendo dificuldades, estão aí perdidas e, às vezes, com muito boa vontade, mas boa vontade não é sinônimo de que as coisas serão feitas com excelência. As igrejas que cuidavam de suas ovelhas antes, que discipulavam, que visitavam, que estavam interessadas nos mais velhos, continuam fazendo isso de uma forma natural. Agora, aqueles que pastoreavam de forma reativa, sentados nos seus gabinetes acarpetados, esperando que o povo viesse a eles, vão ter dificuldades naturais, não só na pandemia, mas quando ela voltar também. As coisas não vão se ajustar automaticamente. Igrejas que eram boas no ensino, continuam sendo boas. Mudam as plataformas, mudam o jeito de fazer, mas continuam sendo eficientes naquilo que deveriam fazer. Onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar que nós já estamos perdendo, inclusive, algum tempo, que já se foram várias semanas em que nós descobrimos, por exemplo, que podíamos fazer reuniões de planejamento com a liderança sem que eles saíssem de casa. As empresas já fazem reuniões remotamente há muito tempo. Nós não podíamos fazer. Agora descobrimos que sim. Ótimo, vamos aprender com isso. Podemos otimizar o tempo. Podemos ter agora uma resposta para aquela desculpa de que não conseguimos reunir a nossa liderança. Descobrimos agora ferramentas que podem nos tornar mais ágeis e mais eficientes. O que vamos fazer com elas? Essa é a pergunta. Se nós não sentarmos com seriedade, com maturidade, para repensar aquilo que nós queremos para os próximos anos, a pandemia vai chegar ao fim e nós não só não seremos melhores, como corremos o risco, inclusive, de nos tornarmos piores do que éramos antes. perdendo oportunidades de ouro que essa crise está nos abrindo para que sejamos mais efetivos e assertivos na comunicação do Evangelho, no discipulado, principalmente no discipulado individual, no ensino e em tudo aquilo que é a missão da igreja, no cuidado com os outros, no cuidado com os mais velhos, no cuidado com aqueles que são mais necessitados, desprovidos de recursos, tudo isso que nós já deveríamos vir fazendo antes, agora temos a chance de parar para pensar em como fazer melhor. Então a minha pergunta para você não é que igreja você espera que aconteça, mas que igreja você está planejando que aconteça para depois da pandemia. É meu desejo, eu tenho compartilhado isso com alguns líderes amigos, começar a fomentar esse tipo de discussão em pequenos fóruns fechados, para que a gente consiga descobrir mecanismos, formas de nos preparar melhor para que sejamos efetivamente e intencionalmente diferentes do que éramos antes. O novo normal vai chegar, só que muitos de nós vão estar no novo normal, vivendo no velho normal. E aí nós vamos chorar, achando que foi tudo culpa do diabo, enquanto nós não fizemos a nossa parte. Vamos pensar nisso?